Música Quarta é quarta, dessa vez o Barata colou na sessão Ontem a gente já tinha feito umas imagens Então nessa quarta-feira aí vocês vão ver algumas manobras a mais E é isso aí né, entendeu? Dois dias né? Dois dias, vocês vão ter dois dias Valeu Vai ter que vai Música 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 People, people People, people Querer te querer People, people People, people People, people